Da obra Jesus e a arte de vencer desafios, no seu capítulo 7, do futuro para cá, autor William Sanchez. Uma prece. Mestre Jesus, ajude-me a ver o valor que vê em mim. Muitas vezes me sinto fraco diante de um desafio da vida, diante de um problema qualquer. Quero ver minha vida como o Senhor a vê. Quero me amar como o Senhor me ama. Que eu possa enxergar meus valores e entender a minha missão. E por tudo isso, já lhe agradeço. Muito obrigado pelo amor, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Agora um comentário. Durante as longas viagens de um lugar ao outro, para palestras ou pesquisas, como a de Israel, em que eu voo dura 14 horas, paro alguns instantes e olho pela janela do avião. É uma oportunidade única. É como deixar a vida lá embaixo e olhar tudo de outra perspectiva. Gosto de ver as nuvens, o mar, os rios, a terra, enfim. Ainda na decolagem, é possível ver casas e carros tão pequenos. As pessoas vão desaparecendo aos poucos, até nada se ver delas. São instantes como esses em que costumo refletir bastante. Em uma dessas viagens, surgiu-me uma reflexão interessante. Pensei, desde pequenos aprendemos que Deus nos olha de cima. Por que será? Acho que encontrei pelo menos uma pontinha de resposta. Desconfio que as pessoas criaram essa ideia de Deus, olhando tudo de cima. Porque de cima, tudo é abundante, próspero, calmo, bonito e instigante. Como acredito que Deus está em tudo, inclusive em nós, penso que nosso universo interno também seja assim. E naquele dia, entendereis que eu estou, que eu estou, no meu Pai e em vós, e em mim, e eu em vós. João 14, 20 a 23. Com esse pensamento de Deus a nos olhar do alto, As pessoas, com o tempo, se esqueceram de olhar para dentro de si mesmas. Esses pensamentos me instigaram a refletir, refletir mais. E fui além. Se Deus está em nós, e somos capazes de realizar, então, Como pensa Deus dentro de mim? Primeiro, esse Deus interno, precisa ter um plano de ação muito eficaz. Segundo, precisa traçar metas e identificar cada passo para obter os resultados. Então, tentei compreender como esse Deus interno, a mente, de um gênio, de um vitorioso, pensaria. Como naquele momento eu estava dentro do avião, lembrei-me de Santos Dumont, é claro. Eu sabia que poderia criar uma máquina para voar. Ele sabia que poderia criar uma máquina para voar, só não sabia como. Mas a sua cabeça sabia. Ou seja, os gênios pensam de trás para frente. E bingo, é isso! Pensei na hora. Santos Dumont partiu do futuro para o presente. Ele sabia que poderia voar, sabia que era possível. Não precisava nem dizer quantas pessoas riram dele e acharam aquela ideia um tanto impossível. E ele conseguiu. Inventou o avião. Inventou o avião. E ali estava eu, num avião, voando. 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 E com a mente voando igual. Não só o corpo, mas a mente também não para. Agora, pensei em Jesus e procurei entender seu profundo olhar. Ele viu a falta de amor das pessoas, mas sabia que era possível amar. Ele viu a dificuldade que tinham para evoluir, mas sabia que era possível. Viu as barreiras sociais, políticas, filosóficas da época. Mas sabia que era possível viver, viver de outra forma. Jesus possuía o olhar de gênio. Viu do futuro para cá. Seguindo a tradição judaica, aos sábados, os homens iam rezar na sinagoga, onde Jesus costumava ensinar. Quando chegava lá, ele percebia que o número de pessoas presentes, inclusive, muitas mulheres, eram bem maior que a capacidade do lugar. Elas não eram obrigadas a ir à sinagoga, mas tinham permissão. E, claro, aproveitavam para ouvir o mestre. Jesus, então, numa atitude de inteligência e liderança, atravessou o mar da Galiléia e subiu aos montes para ensinar. Ali, sobre os montes das oliveiras, ele ensinou as pessoas. Entre os montes, existe um vale formando uma espécie de anfiteatro que devia favorecer a acústica para que a multidão, em silêncio, conseguisse ouvir Jesus. Muitos corações foram tocados e transformados ao longo desses ensinamentos. Foram palavras que despertavam os adormecidos, faziam brotar sonho naqueles corações quase sempre sem esperanças. A mente de um gênio está sempre à frente de sua época, não sofre a ansiedade da chegada do futuro. O gênio se planeja para atingir seus objetivos. Viver o passado faz nossa mente deprimir-se. O gênio usa os conhecimentos adquiridos para planejar o futuro, mas vive o presente, vive o presente, porque é aqui, neste momento, que tudo está acontecendo. Tipo de uma sugestão. Respire fundo e pense no seu maior sonho. Imagine-o já realizado. Você alcançou. Chegou lá. Está feliz. Pleno. Agora responda. Agora responda. Qual passo? No dia anterior à realização, você precisou dar para conseguir seu intento. Como você se vê fazendo isso? Repito. Pense no dia anterior à realização. Agora trace a viagem de volta. Passo a passo. Faça um mapa ao contrário. Até o dia de hoje. Você já sabe como pensam os gênios. Como pensam os gênios? Da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que lida com fora da caridade, não há salvação. E tem três, um comentário, feito pelo próprio Kardec. Toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, as duas virtudes, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes, como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, os que têm puro o coração. Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiseres ser perdoados. Fazei bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta, a felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas coisas, separar a figura da alegoria. A alegoria, a homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro, a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos, sobre os quais não devia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante. A da felicidade que espera o justo, e a infelicidade que espera o reservada ao mal. Então, nesse julgamento supremo, quais são os considerados da sequência? Quais são os considerandos da sequência? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu essa ou aquela formalidade, observando mais ou menos tal prática exterior? Não. Ele não inquire, senão uma coisa, a prática da caridade. A prática da caridade. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro modo? Não. Porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras virtudes. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação, a caridade, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Mestre, o que é a verdade? Eu sou, eu sou, eu sou, o caminho, verdade, é vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Antes que o mundo fosse, eu já era. Se te escandalizas de eu ter comentado o que te vi antes de chegar aqui, sob referida árvore, sob referida pedra, que dirias tu, se eu te revelasse, se eu te dissesse, se eu te contasse a glória de onde eu vim? Mestre, sim, mestre eu sou, mas bom, bom, só o Pai que está nos céus. Eu me vou, mas não se turbe o vosso coração. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei Outro Consolador, aquele que também ouviu do Pai, recebeu dele a autoridade e vos fará lembrar e vos dirá coisas novas porque no momento ainda não estrais, não estáis preparados. Eu estarei com vós, eu estarei em vós todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, perdoai-os, perdoai-os, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. sim, eu quero. Fica limpo. vai, apresenta-te aos sacerdotes e diga como foi que sucedeu a tua cura. João me pergunta se eu sou aquele que haveria de vir mostrar, mostrar-lhe as obras, as obras falam por si, os cegos andam, os coxos, os cegos veem, os coxos andam, dizeis que faço o bem que expulso demônios por Beelzebú, pelo príncipe dos demônios. uma casa uma casa não pode estar dividida contra si mesma porque logo ela ela se desfaz, ela se desmorona. Beelzebú não pode expulsar demônios senão sua casa não subsistirá. deixai-os deixai-os aquele que não é contra nós é por nós. Jesus é a resposta a súplica ao lamento aos questionamentos de todas as réplicas. ele é o avatar o mestre da luz o autor deste órgão nos quais estamos matriculados. A sua aura ela está impregnando toda a aura magnética deste planeta. Nada acontece nada acontece sem que ele o saiba ou o permita. diante do aparente caos das dores dos sofrimentos que mergulham todos os seres aqui presentes têm sua resposta basta deixar os preconceitos as mesquinharias os pensamentos imediatistas e ver a vida com olhos de ver basta ver a vida com olhos de imortalidade o Senhor o autor da vida o Pai Celeste tudo pode e tudo quer a bem dos seus filhos tudo em um universo passa com exceção de Deus seus seus filhos seus seres imortais que por mais que dure qualquer manifestação material irão mergulhando em novas oportunidades e reexperimentando valores acrescendo virtudes e desmitificando determinados conceitos que passam como tudo na Terra como tudo em um universo materializado somos seres cósmicos filhos do Altíssimo o universo material vai passar este universo o universo ou os universos em que Cristo fez a sua ascensão o seu crescimento nos convidando hoje para que primeiro nos cientificando que aquilo que faz podemos fazer que somos deuses basta querer então o nosso nosso querer normatiza uma série de disciplinas para que nos conheçamos e cientes da própria realidade dentro do possível de cada instância vamos produzindo experiências deixando exemplos obras inacabadas ou obras prontas obras de um experte obras de um principiante e aqueles que seguem o nosso lado vão observando as virtudes as antivirtudes os equívocos os enganos e com isso evitam se quiserem repetir ou se entusiasmo e dentro de uma equação pessoal dentro do seu próprio status quo realizam aquilo que a inspiração divina aponta necessitamos estar mergulhados em nós mesmos o suficiente para sabermos quem somos quem somos aceitar aceitar essa realidade trabalhar com ela e reconhecer também aquilo de bom que que já alcançamos para saber que valeu o esforço conquistamos que somos pirilampos que somos luz dos bruxuriantes que somos o que somos que estamos diante de um mecanismo de progresso incorruptível que nos assegura a ascensão a princípio nos convidando a princípio nos convidando mas vai chegar o momento que se não nos interessarmos não nos atentarmos a roda do progresso nos arrasta se a evolução se o progresso se a nossa conquista de cidadania cósmica de filhos co-criadores do altíssimo é inevitável é muito mais simples mais prático cuidarmos disso isso tudo esse ser este sol cósmico mergulhou na terra que tem bilhões de anos esse sol cósmico chamado Cristo Jesus tem bilhões de anos antes da terra período esse em que ele adquiriu a grandeza estelar adquiriu através do conhecimento da habilidade do controle de todas as suas inteligências e capacidades e mereceu ser o tutor de nós outros amai-vos como eu vos amei esse eu vos amei é um desafio compreender a extensão desse amor ou a gratidão por esse amor diante do empenho do empenho do esforço do querer tudo se realiza tudo é possível chegaremos porque a metodologia para mergulharmos nesse amor ela é inata todos nós temos em nós essa chama divina mas nós nos iludimos nós perdemos tempo nós desviamos o nosso olhar dessa música e Jesus vem nos resgatar por isso ele é o salvador é o cara que nos tira da perda de tempo ele salva o nosso tempo ele salva os nossos esforços as nossas obras que as nossas obras sejam construídas para ficarem e não coisas que o tempo leva assim como o próprio universo em que nós estamos em mergulhados bilhões e bilhões de anos se passaram para que o Cristo tivesse a grandeza espiritual a força estelar que ele assumiu mergulhado na terra ele tinha todos esses potenciais um espírito puro um espírito que atingiu aquele estágio que a gente chama de espírito puro quando encarnado ele ainda pode se equivocar mas quem já saiu dessa faixa de espírito puro para buscar uma ascensão crística e já é um Cristo então ele era um Cristo encarnado aqui na terra ele nunca deixou de estar presente a sua psicosfera está mergulhada em tudo em cada planta em cada vegetal em cada mineral em cada ser vivo em cada átomo em cada vibração energética sua aura está mergulhada em tudo ele é a razão de ser da terra ele é que norteia os destinos da terra ele é que orienta a nossa evolução hoje maio de 2020 nós temos a internet nós temos os telescópios nós temos equipamentos de comunicação instantânea e isso facilita a gente ver os absurdos que nós ainda mantemos conosco e a gente se escandaliza com toda questão de cultura esses dias eu vi um comentário de um chinês dizendo vocês estranham alguns de nós ele estava explicando sobre as etnias da China porque hoje tem moda falar da China por causa do coronavírus acusando os chineses de terem comido morcegos em outros casos de terem criado em laboratório o covid-19 mas de qualquer maneira ele está fazendo um comentário sobre algumas pessoas comerem cobra cachorro morcego e outros que para a nossa cultura é estranho mas ele disse que diferença que tem de você comer se você come um porco você come um carneiro você come uma vaca você come o bebê da vaca o bebê do porco um passarinho uma galinha o filhotinho do passarinho o filhotinho da galinha que diferença tem tudo é vida eu fiquei pensando e falei poxa é mesmo a gente estranha do outro está comendo alguma coisa que nós sequer imaginamos mas se esquece as atitudes em algumas culturas só pode ter um filho ou seja basta a mulher engravidar de novo que essa criança está fadada ou aborta então imagina quantas e quantas crianças são mortas nesse ambiente onde só pode ter um filho ou no máximo dois atualmente são dois nessa mesma cultura crianças que ficam doentes em algumas tribos indígenas do Brasil ali na Amazônia eles matam eles enterram vivas essas crianças basta uma criança ficar doente cova pra ela nós estamos falando de Brasil de índios que a gente reverencia com uma pureza os índios brasileiros enterram vivos os seus filhos basta eles ficarem doentes ou nascerem com uma deformidade física ou seja tem que ficar saudável e tem que nascer perfeito senão vai pra cova vivos a gente estranha isso algumas homens algumas pessoas vão lá e pegam essas crianças pra cuidarem mas quantas e quantas crianças não morreram nessas condições esses dias eu estava vendo documentado de guerra documentário de guerra é terrível a maneira com que aqueles cadáveres estão ali depositados a forma com que foram trucidados então isso 2020 2020 imaginemos antes do ano 2020 antes dessa mensagem amai-vos como eu 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 vos amei antes dessa mensagem chegar a gente como não era e não tinha internet e as histórias eram contadas a favor dos governantes se contava uma história dentro do interesse de quem mandava né então nós temos uma história pernita uma história contada por uma parte que favorecia os historiadores porque quem contasse diferente certamente ele e as suas anotações iam travá-la né então a gente não tinha ideia do barbarismo mas a espiritualidade também e este que é a luz cósmica que nos tutela e vai nos tutelar até a consumação dos séculos ele disse né que as suas palavras não passarão a terra passa tudo passa e as suas palavras não passarão porque as suas palavras eram espírito são né espírito e vida na verdade representam uma lei cósmica que que rege todos os mundos todos os planetas quer cada um desses seres aceite entenda ou não então estamos aí mergulhados nesse universo do antigo e do novo essa proposta nova de amor incondicional se colocar no lugar do outro como uma uma ciência como um pensamento uma diretriz um mapa uma bússola cabe a cada um de nós que já temos dentro de nós tudo isso que Jesus nos fala representa uma luz que vem de um ambiente aonde nós viveremos plenamente essa situação que ele chama o reino da perfeição o reino do meu pai aonde nós que estivermos em condições de estar nesse ambiente já fizemos esse ambiente dentro de nós porque se você pegar um indígena um aborígene um indivíduo de uma cultura diferente da nossa e mergulhar no nosso ambiente certamente tudo que eles fizerem vai nos escandalizar desde a sua roupa da sua vestimenta da sua alimentação dos seus hábitos então há necessidade que a gente veja as coisas em sua essência o que? o aborígene o índio o indivíduo dessa ou daquela cultura dessa ou daquela crença espiritualizada tem de essência porque conforme disse a lição não será como você pensava qual a sua a sua a sua a sua sua maneira de expressar exteriormente a sua espiritualidade mas o que você fez de bom? o samaritano era um herético o que era herético? herético é um cara que só pelo fato dele existir a gente incomodava ele já ofendia as tradições daqueles outros ortodoxos só pelo fato dele existir e Jesus coloca ele como sendo aquele que vai ter a franqueada a sua entrada nesse reino da perfeição no reino do pai dele porque ele fez ele realizou a caridade é o perfume é a essência é a flor do amor quem pratica a caridade a caridade ela é material ela é moral ela é paciência ela é a essência de todas as outras virtudes tudo que tudo que você imaginar que é bom se você conseguir impregnar a caridade nisso está tudo certo é a única é a única chave que abre as portas desse caminho chamado Jesus desse caminho que representa sua mensagem se a gente esquecesse de Jesus e imaginasse um outro ser trazendo essa mensagem que ele trouxe esse ser seria a chave mas quem trouxe foi o nosso Cristo o nosso aquele aquele irmão mais velho né esse coração magnânimo incondicional paciencioso que nos tutela e nos sustenta em todos os nossos esforços esforços de autoconhecimento de exercício do bem de vivência dentro de suas instruções nunca estamos sós jamais tenhamos o temor diante dos desafios daqueles que a quem nós escandalizamos porque essa maneira caridosa essa maneira amorosa que impregna-nos quando nós conhecemos essa mensagem do Cristo escandaliza e faz com que as pessoas testem a exaustão os nossos empenhos para que mostremos que realmente somos vivenciais dessa proposta de vida mas a virtude a virtude é os vícios os embaraços que nós já conhecemos não tem força nenhuma basta com que nós sejamos autênticos eu me recordo de um pedreiro que trabalhou uma vez para a gente ele era evangélico e ele estava trabalhando e era até interessante quando ele machucava tinha hora que você ficava até torcendo para ele dar uma marretada no dedo caiu uma telha na cabeça porque toda vez que ele se machucava ele dizia Senhor mas era aquilo era como ouvido entrava dentro da alma da gente Senhor muito muito obrigado Senhor muito obrigado por testar a minha humildade a minha paciência a minha resistência daí a pouco ele aparecia com um cortezinho na cabeça com o dedo inchado ele marretando batia no dedo quer dizer ele independentemente dele já estar impregnado vivendo aquilo naturalmente ele servia de de exemplo talvez a gente precisasse daquele tipo daquele momento dele de dor para ver que a reação imediata de um indivíduo que machuca é no mínimo chamar todos os anjos no meio das chamas para presenciar o barraco e ele não obrigado Senhor obrigado isso era lindo então tomara Deus que ele tenha não tenha mais necessidade de passar por isso a pessoa que já conquistou ela não se incomoda com a zombaria com o vozeria com a provocação enquanto a provocação nos incomoda é porque ainda a gente precisa de um pouco mais de exercício começa a ouvir às vezes algumas dessas rádios que ficam telefonando para os outros zombando é um nome qualquer uma cor uma situação é motivo a pessoa se transforma porque a pessoa liga telefona e começa com um papo novo uma conversa e de repente mexe não vou citar apelidos aqui mas é um apelido qualquer uma situação que a pessoa então quem liga para a rádio já liga informando o nome dele o apelido dele o que incomoda ele só para ver ele da barraco no ar ao vivo geralmente é um marido um filho um amigo um primo um colega de trabalho que liga e fala liga para tal número na hora que você ele gosta de tal assunto mas se você chamar ele disso ou daquilo não pode entrar em detalhes para não ofender ninguém nem para despertar mais mas dá para entender basta você citar aquele apelido pronto o cara se transforma e desliga o telefone a pessoa liga de novo e a pessoa entra em pânico então esse nosso calcanhar de Aquiles todos os temos todos os temos enquanto nós os tivermos valorizando coisas ou situações que nos fazem perder a compostura precisaremos desses exercícios até rompermos esses protocolos rompermos esses hábitos e chegar num ponto em que você olha para quem está fazendo isso e fala coitado se ele está disposto a fazer isso com qualquer um comigo isso não vai funcionar o problema dele ele também vai responder porque quem mexe com o outro para provocar é porque certamente também tem um calcanhar de Aquiles enquanto ele mexe no calcanhar de Aquiles do outro está tudo certo mas se alguém mexer com ele ele se transforma muita paz a todos que todos nós possamos saber que nada está sem a presença desse amigo maior que junto conosco junto conosco caminha junto conosco desenvolve suas tarefas e no momento em que nós não pudermos caminhar ele nos carrega ele nos leva até o momento em que nós mas naquilo que nós podemos enfrentar naquilo que nós podemos exercitar essas novas virtudes esses novos valores nós precisamos fazer a lição de casa que a vida que é sempre farta para nós todos possa nos trazer esses efluvios de gratidão gratidão permanente que a gratidão seja tão natural em nós que a vida sempre nos abençoa com novos e novos efluvios bênçãos gratidão é o ímã das bênçãos não nos esqueçamos de reconhecer o que já temos o que conquistamos por próprios esforços e aquilo que nos foi dado como adiantamento de crédito como uma bênção do mais alto até podermos ter as forças necessárias para ter essas bênçãos por nossa própria produção obrigada pai do céu obrigado seus filhos obrigado amigos espirituais que nos que nos auxiliam nesse esforço e todos que nos ouvem do céu o o o Amém.